Pessoal, vamos falar aí da preventiva do Paulo Roberto Salomão Isso aí, Salomão, ganhou o que merece Vamos ver o que o Marlon falou aqui na questão da preventiva do irmão dele Preste atenção Mas a verdade é essa Não tenho condição, nem a Hannah, de nós pagarmos e continuarmos Uma luta para tentar tirar ele de lá Essa preventiva pode ser de 30, 60 ou 90 dias Então eu não quero meu irmão preso Mas o que eu posso fazer, gente? Eu preciso que vocês me ajudem Tá, o que o Marlon Salomão pode fazer? Ele pode esperar até a semana que vem Porque de acordo com o Marlon Salomão É a semana que vem que saem os pagamentos Não é entre dia 21 e 23, Marlon? O Marlon pede tanto para os aportados Para os planilhados aí terem fé que vai sair semana que vem Cadê a sua fé, Marlon? Você é um homem de pouca fé, Marlon É só esperar a semana que vem Que você vai receber o pagamento das operações Aí você paga a fiança ou advogado do seu irmão Eu aconselho até a você contratar o advogado do Lula Assim que você receber o dinheiro das operações É só você pagar, tá bom? O advogado do Lula Que o advogado do Lula é bom em tirar bandido da cadeia Então, a bênção vai sair, não é verdade? Você pode esperar a bênção também sair Dia 21 Entre 21 e 23, assim como você falou Aí você pode pagar os honorários aí do seu advogado Não é verdade? Então vamos ver aqui o Marlon Porque tá caindo a fé do Marlon, né, Marlon? Você realmente é um homem de pouca fé Olha o que o Marlon falou aqui, ó Presta atenção Vai ser dentro daquele prazo, acredito que foi estipulado Por quem tava falando Os gestores que estavam falando aí Vai ser 21 E dia 23, todo mundo Feliz, né, gente? Todo mundo feliz Tá vendo? Todo mundo feliz Entre dia 21 e 23 Todo mundo feliz Inclusive o Marlon Marlon, entre dia 21 e 23 Você vai tá muito feliz Porque você vai ter dinheiro pra pagar O advogado Ou a fiança do seu irmão Pra tirar ele da cadeia Né? Você não tá mentindo aí, né, Marlon? Você e seu irmão não mentem Né? Eu só acho estranho, Marlon Que se o pagamento vai sair Né? Entre dia 21 e 23 Todo mundo vai tá feliz Por que você tá pedindo dinheiro? Hã? Já que as bênçãos vão chegar na semana que vem Hã, Marlon? Se você tiver com pressa Vende a sua casa Vende a casa do seu irmão Vende o carro do seu irmão Hã? Vai no banco Pega esses títulos que você tem aí E... E... E vende por... E vende por... Por 10% do valor Hã? Seu irmão não tem uns títulos águias negras aí Que valem... Milhões? Então, chega no banco e fala Ó... O gerente Esse título do meu irmão aqui, ó Vale milhões Mas eu vendo pra vocês por 60 mil Né? Isso que você precisa Pronto Né? O gerente do banco vai... Né? Vai adorar essa promoção aí sua Hum? Não é verdade? Não é assim que vocês... Vocês... Vocês falam pras vítimas? Então, Marlon Do mesmo jeito que você fala Pras vítimas Das operações Eu falo pra você Marlon Tenha fé, Marlon Tenha fé, Marlon Os pagamentos vai sair Entre dia 21 e 23 Você vai estar muito feliz Com as bênçãos na mão Você vai conseguir tirar o seu irmão Não precisa pedir dinheiro No seu canal, Marlon As bênçãos vão sair Dia 21 e 23 Vamos ouvir você de novo, ó Ouça você mesmo falar, Marlon Vai ser dentro daquele prazo Acredito que Foi estipulado Por quem tava falando Os gestores que estavam falando aí Vai ser 21 E Dia 23 Todo mundo Feliz, né gente? Todo mundo feliz Tá vendo? Vai ser dentro daquele Marlon Tá vendo, Marlon? Todo mundo vai estar feliz Dia 21 Entre 21 e 23 Você vai receber a bênção, Marlon Você que tá seguindo O O Paulo Roberto Salomão Marlon Salomão Você tem que ter fé Não é isso Que eles falam pra você Tenha fé Não mande piques pro Marlon Porque ele vai Tá milionário Entre dia 21 e 23 E vai conseguir Soltar o irmão dele Então você não precisa Mandar dinheiro, tá? É só ter fé Tenha fé Que você vai Que o Marlon vai conseguir Receber a bênção Todo mundo vai estar feliz Entre dia 21 e 23 Como o Marlon falou Né Marlon? E pronto Vamos ver aqui É O que fala aqui Sobre a preventiva Do Do Salomão Tá aqui, ó Influencer Com parça de Pastor Osório Né? O Golpe do pastor Pastor do golpe, né? Ficará preso Preventivamente Olha Ô Marlon Eu não entendi Por que que seu irmão Tá preso Preventivamente Né? Sendo que você falou Que ele tá detido Só pra averiguação Se ele tá detido Só pra averiguação Marlon Por que que você tá pedindo Dinheiro pra soltar ele? Hã? Ele não tá lá só detido Por um tempo Só pra polícia averiguar Já já eles soltam ele Marlon Não precisa pedir dinheiro não Né? O povo tem que saber Que você não mente Que ele tá preso lá Ele não está preso, né Marlon? Você falou que ele tá detido Confia no Marlon Ele tá detido O Salomão tá detido Só de acordo com Marlon Salomão Ele não tá preso, né Marlon? É assim que você falou? Justiça do Distrito Federal Decretou nesse sábado De 17 de 12 Prisão preventiva Do influenciador digital Paulo Salomão Que estava preso Temporariamente Após apresentar Após apresentar Em uma agência bancária Um falso extrato Com o valor de 17 bilhões Que pertenceria A organização criminosa Liderada pelo pastor evangélico Goiano Osório José Lopes Júnior Mas conhecido Como pastor do golpe A prisão De Salomão Ocorreu durante A deflagração Da operação Falso profeta Tá vendo? Tinha até uma operação Já investigando Seu irmão Marlon Mas ele tá só detido, né? Tá detido lá Pra averiguação Tudo bem O influenciador Estelionatário Foi preso Em flagrante Por uso de documento falso E falsificação de documentos particulares De acordo com as investigações Salomão De acordo com as investigações Salomão já foi alvo De apuração da polícia civil Por diversos crimes Como estelionato E lavagem de dinheiro Ao redor do Brasil E do mundo Após a prisão A delegacia passou a receber Diversas notícias Crimes Comunicando o esquema Do esquema criminoso Tá vendo? Várias Marlon Sabe por quê Marlon? Porque o que você tá fazendo No seu canal Marlon É manter As pessoas Em erro Você tá mantendo As vítimas De estelionato Em constante engano Prometendo pagamento Pra dia 21 e 23 Como você fez Nos seus vídeos Não só o seu irmão Mas você Tem que estar na cadeia Tem que pegar A prisão preventiva Marlon Você tem que fazer companhia Pro seu irmão Na prisão Porque você é um bandido Você é um sem vergonha Né? Já já É mais fácil Você ser preso Do que o seu irmão Ser solto Tá? Tá Os investigadores Os investigados Abusam da fé alheia E vale-se De apelos religiosos E das redes sociais Como isca Para investir Seu dinheiro Com eles Prometendo retornos Financeiros Fabulosos Tá vendo? Explicou o delegado Junto ao primeiro DP Maurício E a Cozilli Né? Modos operantes Vamos ver como que funciona Marlon Segundo a investigação O influenciador Publicava diariamente Dois ou três vídeos Em seu canal Do YouTube Para atrair Novos seguidores E convencer As vítimas De que o retorno Financeiro Do suposto investimento Estaria próximo De ser liberado Exatamente O que você está Fazendo Marlon Você está Prometendo Pagamento Para semana Que vem Tá? Tá mantendo As vítimas No engano Você está Pedindo dinheiro No seu canal Porque você sabe Que não vai ter Pagamento Semana que vem Mas o seu papel Na quadrilha Assim como o seu irmão É manter As vítimas Acreditando Que o pagamento Vai chegar logo Tá? Você está pedindo Dinheiro Porque você não Acredita Que o pagamento Vai chegar logo Porque você sabe Que é golpe Seu bandido Nas imagens O golpista Ainda informava Que possuía Informações Privilegiadas De dentro Do mercado Financeiro Nacional Internacional No entanto Mesmo estabelecendo Um prazo Nada acontecia Tá vendo? De novo Mar Você estabeleceu O prazo Para dia 21 E 23 E nada vai acontecer Como justificativa Os suspeitos Alegavam Bloqueios judiciais Ou até mesmo Novos sistemas Quânticos Bancários Até a Copa do Mundo Vocês usaram Para falar Que foi um evento Salomão também Aproveitava Para vender Um milagroso chá Que curaria Todos os problemas Além do canal No YouTube Ele estaria usando Rede social Telegram Como instrumento Na prática De crimes Tá vendo aí? Tá vendo aí? É Mas vamos ouvir De novo aqui Salomão Ô Marlon Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Vai ser dentro Daquele prazo Acredito Que foi estipulado Por quem Estava falando Os gestores Estavam falando Vai ser 21 E dia 23 Todo mundo Feliz Né gente? Todo mundo feliz É Todo mundo feliz Né gente? Tá todo mundo feliz Não precisa mandar dinheiro Para o Marlon Não pessoal De acordo com o Marlon Entre dia 21 E 23 Todo mundo Vai estar feliz Inclusive ele Porque ele vai receber A bênção Vai conseguir pagar O honorário Dos advogados E vai conseguir Talvez pagar A fiança Do Salomão Né? Então entre dia 21 E 23 Todo mundo feliz Não precisa mandar dinheiro Para o Marlon Não que as bênçãos Vão chegar Tá? Beijinho nas asas Na história de hoje O esqueleto Estava procurando Um atalho Um caminho rápido Para riquezas e poder Talvez vocês conheçam Gente assim Sempre a procura De um caminho rápido Para chegar na frente De todo mundo Mas não funciona Desta maneira As pessoas que tem sucesso São aquelas que trabalham Pelo que querem Por isso não se enganem Com aqueles que dizem Que conhecem o jeito rápido Há sempre dente de coelho Não se deixe enganar A maneira certa É a melhor maneira Até mais tarde Minha gente